Música Cuba comprometido apoia na FAT em Timor-Leste Embaixadora Cuba e Timor-Leste, segundo ano, há lá o encontro do Primeiro-Ministro Cairada Sanan Guzmão onde discute no ramete lutar cooperação bilateral entre Cuba no Timor-Leste. Há um encontro, Grisel Alina Aldama Inisateten. Cuba se foi na FAT em apoio ao Timor-Leste e a área prioridade de Cairada. É uma visita de cortesia porque Cuba, vocês sabem, brinda colaboración solidária ao povo do Timor-Leste. Então, dizer-lhes que Cuba sempre vai estar prestes a compartilhar o que tem e, sobre todo, com o irmão povo timorense, porque nos unem laços de amistade, solidariedade e são também sobre a base de uma relação histórica que há entre países e nós. Nós, as conquistas da revolução, sempre as vamos a compartilhar com nossos irmãos timorense. Durante ano, Cuba foi apoio ao Timor-Leste, leu-se setor educação, saúde, nomas a raciocínio da Cairada, aderto semenis, Jemen.